Fala pessoal, voltamos Então, vamos indo, né Vai tá aí a Esther Vai ficar andando aí Vai ter esse vídeo, vai começar a torcer Aí o Leon vai querer ajudar E ela vai sair voada Tá muito burra do caraca Aí vai sair correndo Ai, ai, meu Deus, meu Deus Agora vai ser preso Ó, ficou olhando aí Fazendo charminho, ó agora Êêêê Se ferrou de verde e amarelo Tá, vou pular logo Aí vai ser o fim de um capítulo Esse capítulo agora vai ser chato Pra caramba Eu quero saber, não vou salvar não Ah, mas agora foi Não vou salvar não Aí vai ter essa ligação, falou Então deixa eu mudar de arma Não, não quero saber, vamos usar o rifle agora mesmo Que a gente vai matar os bichinhos bem chatinhos Vamos entrar aqui Os bichinhos chatos pra caramba É chato pra caramba mesmo Você não tem ideia, cara Tá falando, então vamos lá Vamos quebrar esses dois baús Esses bichinhos do esgoto São muito chatos Aí você não tem ideia do que aqui é bicho chato Falou, então vambora Por aqui Vai ter um lugar pra poder virar por aqui Vamos ver Você já pode ouvir um barulho de um bicho Que tá por aqui É um bicho que fica invisível Ele pula em cima de você e enche o saco Então vamos lá Ele tá lá no fundo Só que vamos entrar aqui pra poder pegar os itens Vamos quebrar essa caixa Calma aí É Olha, deixa eu falar algum negócio pra vocês Com o lance das videoaulas e tudo Olha, tem um monte de pedido do jogo Eu já baixei tudo Só falta o Call of Duty Black Ops Tá? Só que ainda vai demorar Porque a internet caiu, cara Pô, aí tem que fazer um negócio Tá? Mas deixa isso pra lá Bom, tem um bicho que tá lá Ele tá nas alianças Eu errei Porque eu sou o maior caô Acertei Falou, já morreu O que é bom de matar esses bichos Que ele deixa vários itens Legais Falou Peguei um olho vermelho Bom, agora, cara Vamos pegar uma granada Falou? Pra poder tacar lá embaixo Onde vai ter dois bichos lá Ó, olha só Como é que ele anda Ele anda Sei lá, cara Peraí, melhor Eles estão ali, ó Bom, eu não sei se eles morreram ou não Vamos usar Poder usar Redmog, né Porque Eles vão morrer rapidinho Cadê eles? Achei um ali Aquele ali já morreu Ô, filho da mãe Cadê tudo? Ô, seu Vai, sai daqui Bom, vou usar um spray agora Vida, uma erva Uma erva O negócio complicou Falou Era Quando você tacar granada Só dá uns tecos nele Que Só dá um Um cheirinho Um, dois cheirinhos Assim que ele vai morrer Falou Então deixa um olho pra mim Vou pular Pegar aqui Acho que é uma espinela Pegar a bola pro rifle Pegar a TMP Meu amigo falava TPM Tá, então vamos subir Ó, subindo Vamos abrir E aí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Pegar A E ótimo Que agora vai cair Uns bichos daquele buraco E vai encher o saco Então deixa eles pular E pulou Um já vem Vem, bebê Vem, 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 vem BUM Tomou Cari o outro filho da mãe Que tá aí Que quer tomar Pô Vem cá, bebezinho Vem, vem, vem Tá aqui Toma Uma voadora Morreu não? Agora morre O quê? Não morreu? Agora tu morre Ah, neguinho E vai vir outro por ali Vem Vem, bebê Vem Toma Outra voadora E outro teco E outro teco Falou Recarrega Tá bom Vamos Tá aí daqui Tem itens Que tão aqui dentro Aqui tem uma Spinal Por aqui vai ter Daqueles bichos Esses bichos Tão muito chato Pegar uma Erva amarela Te dar uma Chicada Parece que ele morreu Recentemente A julgar pelo Flamengo Foi uma morte Rápida Tá Vamos lá Tem outro Outro desses bichos Chato Por aqui Essa porta Tá muito Forjada E não se move Tá Então vamos Dar uma olhada No que Nós podemos Abrir Hum Aí tem Uns papelzinhos Papel pra Limpar Abuzanfa Não tem nada De um especial Aqui Eu sinto Ô cadê Hum Quer saber Vamos logo Indo Ô tá aqui Já te vi Mostrando Você tá Por aqui Aí eu acabei De te ver Ai já te vi Vem Vem cá Bebezucu Não vai vir não Não vai vir não Menem Agora tu vai vir Se filho da mãe Tá Tá Errei Não tem problema Eu acerto essa Errei de novo Vou errar Agora acerto Morreu Que legal Ele morreu Pegar É de novo Mesmo Pô Essa porta Aqui também Tem ferrujadona E não se move Tá Vou pegar aqui O olho azul Bom Tem nada de especial Por aqui Vamos Vamos Aqui nós temos Que pegar Esse negócio Aqui Que é uma coisa Bem valiosa Garrafa Mariposa Legal Tá Vamos ver Aqui Eu tenho Uma erva E Emulição de Esculpita E shotgun Tá Vamos dar uma Xicada Nisso aqui Aí pergunta Que é Drenar água Pois sim Prontito Agora vamos Vamos abrir Isso aqui E vamos voltar Tuto Ô bicho Toma voadora Ai 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 Matei só Na rede 9 Sou suça Bom Já que eu peguei Muitos Esculpita Eu vou usar Cadê 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 Aqui Vamos lá Aqui sabia Eu vou fugir logo Se a perda de tempo Ficar matando ele Nós já pegamos Todos os itens Então vamos Indo logo Perda de tempo Parar por aqui Já pegamos Tudo Então vamos Descer aqui Por aqui Acho que tem uma Spine Não tem não Por aqui Acho que tem algum Tem uma Um Cristal Esse bicho aí Vai ficar cheio do saco Então toma logo Um teco Pra parar de encher Só Que isso aqui Toma uma voadora Tá bom Então vamos lá Vamos quebrar Esse baú Sabe Só Só bate Ó Seu filho da mãe Me dá uma porrada Agora nós temos Que matar ele Não temos Outra escolha Porque nós temos Que passar por Os machados Bem chatinhos Então Podemos fugir dele Numa boa Esse aí Vai deixar Um olho Também Bom Essa parte É a parte Mais chata Do jogo E eu Sempre morro Nela Mas Não custa nada Tentar Ó Vamos lá Tem que pular Na hora certa Foi por pouco Acho que eu morro Bom Aqui vamos pegar Nossa Outro cristal Na boa Dessa parte Que a gente pega Bastante item Cada item Que aqueles monstros Deixam Aqueles olhos Cada item Vale mais ou menos Uns 3 mil Falou Então Vamos Escalar Subir a escada E vamos Aqui Quebrar Os dois baús Balô Vamos Então Pra cá Abrir Essa Puerta Vai ter Essa Banda De Heavy Metal De Macumbeiro Brincadeira Que Nenhuma Banda Isso Aí Negócio Que Enche o Saco Ninguém Vai Querer Ver Tá Então Vamos Ficar Por Aqui Tá Galera Até Mais E Fuuu Ah Comentem Avaliem Também Obrigado Por Tudo Fui Tchau